Orgulho de ser. Aí está, meus senhores, a nossa Miss Caipira, Regiane Barbosa. Ok, vamos lá então posicionar a Miss, para que ela possa se apresentar. Regiane, vamos lá. Atenção, contando o tempo. Negra sempre se liga. Negra na cor, negra na dor, negra na unha. Se for falar de mim, lembre-se de onde vim. Respeite meu passado, vislumbre meu futuro, pois a minha existência está em ti. Perimbal batia, cabaça geminha, moeda corria, eu queria pular, eu queria pular. Escrevi o meu nome num fio de arame, e quem quer que me chame vai ter que gritar. Ei, camarada, ei, camarada, ei, camarada, ei, camarada. Ei, fuzuê, parede de barro não vai me prender. Ei, fuzuê, parede de barro não vai me prender. Maria Macamba perdeu a caçamba no cadeiro inteiro. São boa noite e dia que até parecia que ia morrer. Nasceu num quilombo, aprendeu a levar tombo no canjerê. Foi de cesta no lombo, com água pitombo, trocar por dendê, fuzuê. Cheguei, cheguei, cheguei com a minha turma, cheguei. Cheguei, cheguei, cheguei com a minha turma, cheguei. Muito bem! Agora...